Salve galera, vocês estão aqui no canal de Darfurts E hoje estou aqui com ele Com o atleta de futebol freestyle O atleta fitness Iago Vittorini do canal Iago Vittorini Ó, criativo né? Da onde saiu o nome desse canal? Mano, não sei cara Tipo o Chano Ronaldo, o Chano Ronaldo ele se ama, tá ligado? Não, mas é pra facilitar vai, tipo Você tem todas as redes sociais no mesmo nome Sim, é verdade, fica mais fácil né? Fica mais fácil, todo mundo sabe qual que é, é isso ai Então hoje você fala mano, mas o que o Iago está fazendo aqui? O Iago e eu, hoje faremos um desafio Que o desafio basicamente é Um desafio de freestyle, mas só envolve Manobras iniciantes do futebol freestyle Por que? Porque o Iago é um atleta Já a nível mano, de disputar um campeonato Eu, eu não sou Eu sou um nível, vamos dizer assim Aquele nível, eu consigo fazer uma apresentação Entendeu? Algo assim Mas o Iago consegue competir tipo mano, com o Brasil todo Consegue sim, consegue sim Consegue sim, é, mas pra apresentação Desenrola, basicamente o meu nível iniciante Do Iago é profissional então Vamos aqui então, fazer um desafio Envolvendo manobras iniciantes do futebol freestyle Vai funcionar como? Só avaliar as manobras, ATW Cross E HTW E HTW Basicamente funciona Eu faço uma manobra, o Iago pega a minha manobra E complementar com a dele, e assim vai indo Até alguém errar 3 vezes seguidas E aí perdeu, certo? Certo, vamos ver né, vai fazer vários rounds ou não? Depende, vamos desenrolar né primeiro É, só vamos ver, vamos ver Então, vamos ver qual que dá Vamos lá, botar o Dida aí pra fazer Pera aí, vai pra lá Calma, deixa ele falar Contar a estratégia aqui agora né Olha lá Vai cantar aí, o arrocha, alguma coisa Então vai Olha, o Iago começou com uma bem hard Hard? Só pra zoar no vídeo Pra zoar mesmo? Pode ser, pode ser Vou jogar uma hard assim pra assustar, tá ligado? Mas é da hora meu Vamos botar ele aí pra esquentar essas pernas Porque tá acostumado a fazer drible, street Que é a área dele Então vou tentar complicar um pouquinho aqui Pra ver se tira um freestyle do moleque Vem, pode vir Começar então galera Bora Ah não, 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 não Não vale não Não vale não Não vale não Eu vou cair não, não, não Mas essa é basiquinha Não, que basiquinha esse nariz Pô, comenta aí se essa aqui foi básica galera Não vale, é injusto Não, mano, eu vou cair Vou fazer igual o Neymar O Neymar tentou fazer uma bem mais simples que essa Que foi o HTATW mano, se liga Vai Imagina eu fazendo, é igual eu fazendo essa daqui Eu vou cair Não, não quero não Ah, mas é assim, é injusto hein Não, que não, não Pô, e aí tranquilinha é essa cara Brincadeira aqui Só pra dar uma esquentada, uma descontraída Então vai me deixar em choque só pra isso Vai, comecei A TW Ah, vai pra lá Dois do ATW? É, tem que fazer três baixadinhas depois Boa É isso É isso Meu Deus do céu Dois do ATW Dois do ATW Dois do ATW Caramba Caramba Sem freio Demorou então Demorou então Então é isso Primeiro round do dia Sim, primeiro round de mil, segundo round agora Começa tudo de novo, vai Não, você começa Tá, vou começar aqui o segundo round Vamos lá Certo? Bora Vamos lá Começar no basiquinho Tome Até porque as manobras só são básicas, não é mesmo? Que isso aí, tá vendo? Tá de sacanagem Tem que ser de prima Vai Tem que me concentrar, senão eu não consigo não, velho Ó, concentrou Deixou a bola retinha, ó E erra No estilo, moleque No estilo, né? No estilo, né? No estilo, no estilo Já fiquei na concha pra ele não fazer de primeira É, mas aí você atrapalhou, né, meu? Aí ele vai complicar, ele vai querer colocar aquele ATW voltando assim, ó Nem força eu tenho, mas vamos lá É, esse daí pra prender é meio complicado, mas você atira onda Ah, ele colocou o HTW, nossa, mano Três HTW já é mais que você queria Três HTWzinho, tranquilo? Nada, já era Segundo round é do Iago Bota um cross depois Então, vou fazer isso Vou ficar salvado com um cross Deixa eu ver, vamos por aqui Vai terminar aqui Tá, vai ser assim Bora Ai, mano, essa ponturrilha, mano Sabe o que falam? Vem cá, Léo Sabe o que falam? Falam que, mano A bola enrosca quando você faz o ATW Quando você faz o HTW Por causa dos pelos na perna Ah, o pelo na perna puxa, né Mano, mas pode meio claro isso É estática, isso aí é física É magnetismo Você puxa, você puxa O Iago é um cara estudado Ele não sabe do que tá falando É, ouve Vem aqui, ó Se a bola é da monta, gruda-se Assim Ai, vai descontrolou, mano Duas Estou falando Vai azedar, mano Quatro Ah, velho O Iago atrapalhou O Iago atrapalhou Não atrapalhou, Léo? Não atrapalhou, Léo? Não, eu ia pular aqui, ó O Iago tava aqui, ó Eu ia fazer assim, ó Mas como é que você ia completar esse cross lá longe, Léo? Não, eu ia assim, ia assim, ia assim Não, não valeu Regra é regra, né? Não valeu pra mim, né? Primeiro round valeu, pô? Tá, demorou então, vai O terceiro round, então É isso Terceiro round Empatou tudo, fechou Distanciamento Vamos mais de distância Freestyle Aí ele começou no HTW já Não é fácil, Dilo Claro que não, cara Tem que puxar a bola, tem risco de errar Agora no HTW não erra Pode pôr um NT aí? Não Ah, pode, você que sabe Pode pôr? Aí eu vou colocar outro cross Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Não, eu vou fazer isso É mesmo? O último round a gente tá impressionando aí Porque agora vai mudar a ideia Vamos ver se o Dida tá afiado nos nototes É? É trick básico Só que é sem tocar entre elas, né? Sim, sim Já põe o historial dela já Vai vir outro cross E ele falou que se vir outro cross Não vai vir outro? Vai vir outro NT Então bora Só vamos Tá lá Tá lá Ficou nervoso, mano Ficou trabo, ficou trabo Ficou trabo Olha Essa aí você não cai, né? Não Você pode cair no NT, mas nessa não É nessa não Na NT é mais fácil Moleque é rato, viu? Bora Ai mano, tem que fazer mais longe Vai fazer outro cross depois? Outro cross A gente vai ficar nessa então Nossa, o meu HTW já foi lá no ski Meu Deus, mano Esse daqui não é pra mim não Esse daqui é pra você Ô louco, que isso Você desenrola, moleque, vai Ou já vai desistir de cara assim? Não, confia no pai que o Dida cai Ai mano, na batida Tchau 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 Faz três Faz três pra finalizar Com o HTW ou o porão? Não Faz aqui Tum 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 Pra finalizar o vídeo? É Então vai Será que sai? Sai, cara que sai Será que sai? Vamos ver Pra finalizar, hein Um Dois Três Quatro Ah Tá de sacanagem Ué Ai Diz da maior resenha Não dá não Você acha que tem como ganhar disso daí? Tá doido Não é assim também Não é assim também Não, tá maluco Olha isso, você fez quatro né? Agora se a gente fizer um x1 aqui Se a gente fizer um x1 aqui Se a gente fizer um x1 em outro vídeo aí Comenta quem quer Comenta Aí a Zelda é pra mim Demorou, então vamos lá Dependendo dos comentários Não, dependendo dos likes Vamos supor vai Três mil joinhas Três mil joinhas? Três mil joinhas Faz o que? Um pano eu e você? Um pano Passado hein, moleque Pode ser? Fechou então Galera, espero que vocês tenham curtido mano Acesse o canal do Iago Que eu fiz um desafio lá Guiu, vou dar um pequeno spoiler Fui humilhado Mas não conta pra ninguém Confere lá Beleza? Iago, valeu meu querido Valeu hein, agradeço a sua presença Ó, nossas redes sociais Tá tudo aqui na descrição Clicando aí ó Em mais Você vai ver nossas redes sociais Segue lá Valeu? Tamo junto, é nóis Iago, mais um Mais um quê? Mais um Cross MT Cross MT Cross MT Vai Ah, vai dar licença?